Olá, tudo bem? Neste tutorial, você vai aprender como gerenciar a funcionalidade de campos adicionais no módulo de Pessoas. Vamos lá? Você vai em Pessoas, clica na opção Campos Adicionais. Os campos adicionais são para personalizar o formulário de cadastro da sua instituição, ou seja, são informações que você queira acrescentar na ficha. Então, os campos que você criar, os campos adicionais que você adicionar, eles irão refletir lá na ficha cadastral do membro. Vão ficar disponíveis lá para que sejam preenchidos. Aqui nós temos quatro tipos de campos adicionais. Temos o tipo Shakebox, tipo Texto, tipo Rádio e tipo Área de Texto. Vamos aprender como funciona cada um deles. Nós temos o tipo Shakebox. Aqui é uma pergunta de exemplo, onde você pode responder mais de uma opção. Então, o tipo Shakebox, você tem várias opções onde você pode estar marcando. Não somente uma, mas você pode marcar várias opções. E para criar um campo desse, você vai clicar aqui em Criar Novo. Aqui nós vamos colocar um exemplo. Encontro. Esse é o nome do campo. Aqui você vai colocar as opções, onde você vai estar marcando lá na ficha do membro. Colocar aqui Encontro. Aí temos Encontro com Deus. Mover Celular. Reencontro. Aí pode adicionar mais uma opção. Se você não quiser apenas três opções, quiser mais quatro, cinco, seis ou sete, quantas opções você desejar, você pode estar clicando nesse botão Adicionar Nova Opção. Aí você pode criar mais uma opção. Encontro, Revisão. Se quiser adicionar mais, fica a critério. Finalizando, você clica aqui no botão Salvar. E automaticamente ele já vem aqui para essa tela. E aí ele fica aqui, nome e o nome do campo adicional, que é Encontro. E aqui ele é o tipo, Checkbox. Lembrando que, ao criar um campo adicional, ele já vai refletir lá na ficha de cadastro do membro. Então, mesmo os membros já cadastrados, ele já vai aparecer na ficha de todos os membros. Você pode ir até a ficha do membro e preencher esse campo. Aqui você tem a opção de editar. Atenção! Ao alterar a opção de um campo, as pessoas serão atualizadas automaticamente. Ou seja, assim como todos os campos cadastrais vão lá para a ficha do membro, Quando você faz a alteração desse campo aqui, nessa tela, Automaticamente ele vai ser modificado em todas as fichas cadastrais. Em todas as fichas cadastrais. Você pode estar editando o nome do campo, pode editar também as opções. Então, todas as opções são editáveis. Se você desejar adicionar uma nova opção, você pode estar adicionando. Ou pode remover a opção. Certo? E aí você pode salvar. E pronto. Assim que salvar, ele vai alterar automaticamente na ficha do membro. Aqui você pode estar removendo. Se você clicar nesse botão, sim, remover. Você vai estar removendo o campo adicional que você criou. E automaticamente, assim que remove esse campo aqui dessa tela, Ele vai remover de todas as fichas cadastrais dos membros que tem na sua instituição. Certo? Aqui nós temos o tipo texto. Aqui é uma pergunta de exemplo. A pessoa responde aqui. Então, o tipo texto, eles são para respostas curtas. Aqueles campos que você vai criar, onde as pessoas vão poder responder de forma curta. Um texto curto. Então, aqui, vamos clicar aqui no criar novo. Vamos colocar aqui, por exemplo, algum dado que não tem na ficha cadastral. Nome da mãe. E clica em salvar. Então, quando você colocou aqui nome da mãe, automaticamente já foi lá para a ficha cadastral. E vai poder preencher lá o nome da mãe nessa caixinha aqui. Então, é para textos curtos. Você pode criar outro campo desse. Então, fica a critério. Você pode criar quantos campos você desejar. Aqui tem o tipo. Aqui tem um tipo checkbox. Aqui tem um tipo texto, que são para textos curtos. Tem outro tipo texto aqui. Você pode editar todos eles e remover. Nós temos aqui o tipo rádio. O tipo rádio, você vai poder selecionar apenas uma opção. Aqui é uma pergunta de exemplo, onde você vai poder selecionar apenas uma opção de resposta. Então, aqui, você clica nesse botão, criar novo. E aí, no tipo rádio, você pode criar um campo adicional, onde a resposta, ela seja apenas uma resposta. Por exemplo, você pode criar batizado em nossa igreja. Aí, você pode colocar a opção sim, opção não e opção outra. E aí, você desejar adicionar uma opção a mais, você pode estar adicionando. Finalizado, você clica no botão salvar. Então, esse é o tipo rádio. O tipo rádio é apenas uma opção de resposta. O tipo checkbox, você tem várias opções que podem ser marcadas. E o tipo rádio é apenas uma opção. Aqui, nós temos o tipo área de texto. Esse campo adicional, ele é parecido com o tipo texto. Porém, aqui, no tipo texto, você tem textos pequenos. E no tipo área de texto, são para uma resposta maior, para textos maiores. A pessoa responde aqui, um texto grande. Então, esse tipo de campo adicional serve para um texto maior, uma resposta maior. Então, aqui, você pode estar criando. Frase pessoal, são apenas exemplos. Aqui, nós criamos cinco campos adicionais. Todos eles ficaram aqui. Aqui está o tipo de cada um. Se você observar, a frase pessoal está aqui, como texto. É diferente, nome da mãe e nome do pai. Texto pequeno. E aqui é texto grande. Certo? Agora, eu vou mostrar para vocês como que vai ficar lá na ficha do membro. Aqui, tem campos adicionais. Então, aqui, ó. Batizado em nossa igreja. É o tipo rádio, onde você pode selecionar apenas uma opção. Então, vamos aqui em editar. Lembrando que temos tutoriais ensinando como você editar todas essas informações aqui. Você pode vir aqui, os campos adicionais. E está aqui. Batizado em nossa igreja. Você pode selecionar a opção sim, ou não, ou outra. Você clica aqui. Encontro. Se a pessoa já fez encontro com Deus, você marca. Se já fez mover celular, você pode marcar. Se já fez reencontro, você pode marcar. Quantas opções desejar. Esse aqui é o tipo checkbox. Esse aqui é o tipo rádio. Aqui é o tipo de texto maior. Onde você pode deixar. Uma frase. Aqui é o texto menor. Tipo texto. Esse daqui é o tipo área de texto. Onde você pode deixar um texto maior. Esse aqui é o tipo texto. Onde você pode deixar um texto menor. Por exemplo. O nome da mãe. Maria Rita. O nome do pai. João. João Mendes. E aí clica em salvar. E se você observar aqui. Campos adicionais na ficha do membro. Ele vai ficar assim. Batizado em nossa igreja. Que é o tipo rádio. Está selecionado aqui sim. Encontros. Aqui são todos os encontros que ela já participou. Que é o tipo checkbox. Aqui é o tipo área de texto. Esse aqui é o tipo de texto. Que fica Maria Rita. Que é o nome da mãe. Para textos pequenos. E aqui é a frase pessoal. Onde você pode deixar alguma frase. Ou qualquer outra opção. São apenas exemplos. De como criar esses campos. Certo? Não se esqueça de deixar o seu like. De se inscrever em nosso canal. Para que você fique por dentro de todas as novidades do Enuvis. Fique na paz. Fique na paz.